A paz do Senhor Jesus Para todos os alunos da classe Maranata Aqueles também que ainda não fazem parte da nossa classe Mas tem desejo no coração e estão assistindo a esta aula Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês também Cumprimento a todos os professores também E é um prazer muito grande estar ingressando nesta classe Vamos fazer uma oração para dar início a nossa lição Querido Deus e Pai, graças nós te damos Senhor pelo teu amor Pela graça e o carinho que o Senhor tem tido para conosco Eu te peço a Deus que abençoe a cada aluno que está nesta classe nos assistindo Aqueles que porventura ainda não fazem parte E tem o desejo no seu coração que o Senhor possa tocar E trazê-los a Deus para frequentar também a escola dominical Para que possam aprender da tua palavra E serem adolescentes abençoados na tua presença, Pai E que possam fazer a diferença neste mundo corrompido, Senhor Deus abençoe a cada pai, a cada mãe As famílias de cada adolescente Que possam, meu Deus, serem abençoados Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos Amém Hoje é a lição número 2 que tem por título Crescendo em Sabedoria A lição de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas No capítulo 2 dos versículos 39 ao 52 Você que tem a sua revistinha, acompanhe comigo E vamos aprender mais da palavra de Deus O nosso versículo tema do A Bíblia Diz Diz Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais deles Esse versículo encontra-se no mesmo livro de Lucas No capítulo 2, versículo 52 Os objetivos dessa lição são Conhecer o contexto histórico apresentado na lição Refletir se as atitudes, se suas atitudes condizem com um pré-adolescente cristão E saber como a sabedoria divina se manifesta no comportamento Vamos ao primeiro tópico Acompanhe comigo O menino Jesus crescia em sabedoria Juntamente com seus pais, obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus saiu de sua casa em Nazaré E iniciou uma viagem de muitos quilômetros com o destino a Jerusalém Com 12 anos de idade Ou melhor, era uma viagem de aproximadamente 3 dias Que tinha com o único objetivo a adoração a Deus Com 12 anos de idade, Jesus tinha uma aparência normal para qualquer pré-adolescente Ele crescia da mesma maneira que você está crescendo Não realizava milagres, pois o primeiro só foi realizado alguns anos depois Diferentemente das leis brasileiras, em que apenas com 18 anos Uma pessoa é considerada responsável por suas atitudes Em Israel, nos dias de Jesus Um menino de 13 anos Era considerado adulto Com todas as responsabilidades que isso significava Será que você também está preparado para ter responsabilidades E ser cobrado por suas atitudes? Além de crescer fisicamente, Jesus também estava crescendo em sabedoria Aumentar de tamanho pode ser fácil Iremos crescer, mesmo contra a nossa vontade Mas crescer em sabedoria não é tão fácil assim Pois exige muita dedicação e obediência aos mandamentos de Deus Por isso esteja atento aos exemplos deixados por Jesus Para que você também cresça em graça e em sabedoria Diante de Deus e das pessoas Aqui vai uma pergunta Nos tempos de Jesus, com quantos anos um menino era considerado adulto? Você que está assistindo aí, procure neste tópico e responda, ok? Então, o menino Jesus, como vocês veem Ele com 13 anos, segundo a lei judaica Já era considerado um aluno e já tinha as responsabilidades Tanto que ele passou alguns dias viajando com seus pais Para esta festa conforme determinava a lei E vocês veem a responsabilidade Com pouca idade Mas ele já precisava cumprir Pois era uma exigência naquela época Então, será que você também está preparado para ter essas responsabilidades? Pense aí com você, ok? Não é fácil crescer É um momento de muitas descobertas De muitas indecisões De muitas informações chegando Porém, se olharmos para Jesus O autor e consumador da nossa fé O nosso líder Aquele que norteia Ou seja, aquele que direciona os nossos passos Nossos passos Vamos ver que sim Conseguimos crescer em graça Conseguimos crescer em sabedoria E conseguimos, muitas das vezes Fazer a diferença neste mundo Então, você que é um adolescente cristão Precisa crescer conhecendo a Jesus Imitando a Jesus Para que você tenha sucesso e êxito Em tudo que você for fazer Lembrando que Precisa se obedecer aos pais Para que você tenha dias prolongados E abençoados aqui na terra, ok? Precisa ouvir E ouvir os ensinamentos do seu pai Praticando a eles Para que você seja uma criança abençoada Vamos ao tópico 2 Que diz O menino Jesus Debatia com os doutores Os pais de Jesus O criavam De acordo com os mandamentos do Senhor E todos os anos O levavam a Jerusalém Para celebrar a festa da Páscoa Onde era comemorada A libertação de Israel Da escravidão do Egito O comportamento de Jesus Deixa um grande exemplo A ser seguido pelos adolescentes Porque apesar de enfrentar Uma longa viagem Para chegar ao templo Ele não deixou De comparecer E cumprir com a lei de Deus Será que temos Esta mesma disposição E ir à igreja Ou ficamos com preguiça De acordar cedo E ir para a escola dominical A Bíblia nos diz Que a verdadeira sabedoria Vem de Deus Como ser sábios Se não temos alegrias De estar na casa do Senhor Após uma Após ficar uma semana Em Jerusalém Maria e José Voltaram para casa Eles não se preocuparam Com Jesus Pois achavam Que ele estava Junto com os parentes E amigos Que também Estavam voltando Para Nazaré Esse comportamento Pode parecer Descuido Da parte De Maria e José Mas lembre-se Que De que um menino De 12 anos Era quase um adulto Nos dias de Jesus Quando perceberam Que o menino Ficou para trás Eles voltaram Para Jerusalém E procuraram Por todos os lugares Após Três dias Eles encontraram Jesus no templo Ouvindo E fazendo perguntas Aos doutores da lei Que belo exemplo Jesus nos deu Com quem gostamos De conversar E aprender É ótimo conversar Com colegas E amigos Da nossa idade Por terem a mesma idade Eles também Por esse fato Eles também possuem As mesmas dúvidas Que as suas Quando você quiser Aprender alguma coisa Diferente ou especial Para a sua vida Converse Com pessoas mais velhas Que queiram o seu bem Com os seus pais Avós O seu professor Da escola dominical O seu líder De departamento Ou o seu pastor Se você tiver Essa atitude Demonstrará Que é muito sábio Os doutores da lei Ficaram espantados Com a sabedoria Demonstrada Por Jesus Pois ele nunca Havia encontrado Um menino Que tivesse entendido O entendimento De verdade Como ele Mais do que um simples Aluno inteligente Jesus tinha A mente E o coração Cheios de sabedoria De Deus Ao encontrá-lo Sua mãe O repreendeu Por tê-lo deixada Tão preocupada Esta atitude É muito sábio Interessado Nunca leia Às vezes Seja um pouco Difícil É normal Faça isso Procure conhecer Procure tirar Suas dúvidas Não fique com dúvidas Ok? Para que você Venha conhecer Cada vez mais A palavra de Deus E será que nós Estamos com essa Mesma disposição De Jesus Para Com as coisas De Deus Às vezes A gente fica Com uma certa Preguiça De acordar cedo Mas Em nome de Jesus Que você Venha ser exemplo Nisso também Que possa estar Sempre disposto A acordar cedo Para ir para a escola Dominical Ao chegar na igreja Que você possa Também estar disposto A ouvir os louvores A adorar a Deus A ouvir a palavra E sair da igreja Alimentado Para os seus dias Para que você Venha ser Abençoado E também Abençoar Os seus amiguinhos Da escola De casa Para também Abençoar Parentes E venha ser Uma diferença Na vida de todos Aqui vai Duas perguntas Qual festa Jesus foi celebrar Em Jerusalém E a outra O que essa festa Comemorava Veja lá Que nós acabamos De ler Terceiro E último Tópico Jesus crescia Fisicamente Na espiritualidade Na espiritualidade E na sabedoria Mesmo sabendo Que Jesus Era filho de Deus Ele não Se mostrava Orgulhoso Ou rebelde Mas como bom filho Voltou Com seus pais Para casa A Bíblia afirma Que Jesus Sempre foi obediente A Maria E a José Que exemplo Que o nosso mestre Nos deu Devemos sempre Obedecer Aos nossos pais Pois segundo a Bíblia Quem age dessa forma É sábio E alegra Os seus pais Ser obediente Aos nossos pais É um mandamento De Deus Quem respeita Aos pais Recebe de Deus A promessa De uma vida Próspera E longa No antigo testamento O filho Que era desobediente Aos seus pais Poderia até mesmo Sofrer com a pena De morte A lei mandava Que o filho rebelde Fosse apedrejado Por toda a congregação No novo testamento O apóstolo Paulo Reforça Que esta promessa Dizendo que Tudo correrá bem Aos que respeitarem A autoridade Dos pais Há muitos Filhos Que não querem Ouvir os conselhos De seus pais Ou daqueles Que são responsáveis Pela sua criação Isso é prejudicial Para o seu futuro O fato De seus pais Não serem cristãos Não isenta Você da responsabilidade De obedecê-los E respeitá-los Pois eles São autoridades Que Deus constituiu Para abençoar A sua vida Mesmo com apenas Doze anos Jesus Tinha comportamento Que demonstrava O quanto era sábio Ele gostava De estar na casa De Deus E procurava aprender Com as pessoas Mais velhas Respeitando sempre Os seus pais Se agirmos assim As pessoas E Deus Vão cada vez Mais gostar De nós E aí a pergunta É Deste tópico O meu comportamento Demonstra Que sou uma pessoa Sábia Aí você Responda Pois é uma resposta Pessoal Ok Então para finalizar Jesus crescia Fisicamente Na espiritualidade E na sabedoria Então ele demonstrava Que recebia Todos os ensinamentos Dos seus pais E os guardava Então a mensagem Desta lição É que você Retenha Que você guarde Todos os ensinamentos Que são passados Em casa Pelos seus pais E na igreja Pelos seus líderes E pelo pastor Que você possa Cumprir E crescer Como Jesus Na sabedoria Crescendo fisicamente Também Tendo paciência Para aprender Aquilo que não sabe Ouvindo das pessoas Mais velhas Conselhos E orientações Para que você Venha ser Um adolescente Abençoado Então Que Deus Venha abençoar A sua vida E da sua família Sempre E que você Possa ser Um adolescente Abençoado Um adulto Extremamente abençoado Nas mãos de Deus E eu tenho certeza Que ele vai usar A sua vida Para a glória E honra Do nome dele Amém Esta foi a lição De hoje Que Deus possa Abençoar a sua vida E até uma próxima Lição Deus abençoe a todos